A Judite é do canal VegTube, é um canal no YouTube, só de receitas veganas. Só receitas veganas. Gente, agora o mais legal é o seguinte, deixa eu mostrar aqui antes, Judite. Você olha esse omelete e fala, é omelete, mas é um omelete, né? É porque a gente liga a ideia de omelete ao ovo, mas na realidade a palavra omelete não vem de ovo. Ela vem da onde? Ela vem do francês e quer dizer lâmida, uma coisa muito fininha, a leguete, que é lâmida. Então é uma coisa fininha. Lâmina. E ao mesmo tempo que não tem ovo, é omelete e é bem proteico, pelo que eu tô vendo. Muito proteico, porque nós temos o grão de bico, que é riquíssimo em proteínas e também o tofu, que além de ter proteínas, tem cálcio, tem fósforo, super saudável. Quero aprender muito essa receita pra gente fazer, viu? Então vamos lá, Judite. Vocês vão amar. Vou acompanhando pra gente aprender o modo de preparo e depois eu falo dos ingredientes pra você anotar, tá bom? Tá bom. Então pode começar. Então a gente vai começar fazendo a massa do omelete. Eu já trouxe todos os ingredientes porcionados aqui, depois vai passar a receita, né? Eu vou passar tudo bonitinho, depois enquanto vai passando, a gente daqui a pouquinho coloca no letrinho pro pessoal ir copiando, depois eu vou de tempo. Então eu tenho o tofu, que eu amassei pra facilitar na hora de medir. Três quartos de xícara de tofu. Isso. O grão de bico, que eu cozinhei. Um quarto de xícara de grão de bico. Isso. Tenho também um dentinho de alho, pra dar um gostinho bom. Tenho o açafrão, que é um tempero rico em antioxidante, muito saudável. E o sal. Legal da gente lembrar do açafrão, né? Que é esse antioxidante rico que a gente às vezes esquece. Eu esqueço de usar nas minhas comidas. Então, dá uma cor maravilhosa e ao mesmo tempo tá nutrindo o nosso organismo. E tem um saborzinho também, né? Tem um sabor bom. Pra sair da rotina. Pra começar, eu vou colocar duas colheres de água. Tá. Então aqui dentro tem, gente, três quartos de xícara de tofu, um quarto de xícara de grão de bico, um dentinho de alho, uma pitadinha de açafrão, duas colheres de água, agora vai uma colher de sopa de azeite. Isso. Qual a receita que mais faz sucesso lá no canal, hein? É essa receita, por isso que a gente trouxe. Ah, e essa que vai pra você, viu? Tem mais views essa receita. Bom, agora dá um pouquinho de trabalho pra bater, porque ele é bem consistente, mas com paciência a gente bate ele. Então vamos lá, batendo esses ingredientes. Eu estou só... Tá ligado? Não. Acho que eu vou ligar aqui pra você. Enquanto isso, tá aí, olha, a tarja pra você ir anotando. Se quiser dividir a tela, turma, acompanhar aqui o processo. A água depende da consistência do tofu. Então tem tofu que é mais molinho, aí vai menos água. E se o tofu for... A ideia é ficar um creme. Isso, um creme. Depois eu mostro a consistência. Viu? Ó, vou mostrar a consistência. Um creminho mesmo. Um creminho. Essa é a massa. Então só repetindo aí, um quarto de xícara de grãos de bico cozidos, inteiros, três quartos de xícara de tofu, um dente de alho grande, sal, a gente pôs um salzinho? A gente pôs um salzinho. Uma pitada de rosto, uma pitada de açafrão, uma colher de sopa de azeite, no caso aqui foram três colheres de sopa de água. E o creminho tá pronto, mas a gente agora acrescenta o polvilho. São duas colheres de sopa de polvilho, né, Judite? Judite é um nome lindo, o nome da minha avó. É, que legal esse nome. Eu conheci o samba antes de te namorar, se você me ama, segura a sua onda, participa, não critica e começa a cantar. Não adianta chegar, ficar de cara feia. Eu conheci o samba antes de te namorar, se você me ama, segura a sua onda. Pronto. Prontinho. Agora você pode colocar essa massa em um saquinho de confeitar, eu coloquei em uma bisnada, pra facilitar a confecção. Mesmo um saquinho plástico e faz um buraquinho no saquinho, pra facilitar a gente espalhar na frigideira. Tá bom, vamos acompanhar então. Agora a gente vai ligar o fogão aqui. Vou ligar pra você. Eu quero uma chama forte. Primeiro destrava. Ligo. Você quer o máximo? Quero o máximo. Tá bom. Tudo certo. Agora essa aqui. Essa daqui eu vou refogar o recheio. Tá. O recheio, enquanto vai esquentando ali a nossa frigideira, você vai precisar de vegetais. Aqui no caso tem cebola, tomate, espinafre, cogumelo e um cheirinho verde. Isso, eu trouxe manjericão. Manjericão. Mas você pode colocar o legume que você gostar, que você tiver em casa, é a gosto. E aí os temperinhos a gosto também, sal, pimenta, açafrão, que você já vai mudar. Tá bom? Então, tem que esquentar aí um pouquinho mais, né? Eu vou untar a frigideira. Tá. Nessa frigideira aqui eu vou colocar a nossa massa. Tá. Mesmo que seja uma frigideira antiaderente, é bom dar essa untadinha, né, gente? É bom dar essa untadinha. Tá jóia. Essa frigideira você quer ela acesa no fogo alto ou baixo? Não. Ela, essa daqui fica no fogo baixo. Tá bom. Tá? Pra ficar bem cozidinho por dentro. Tá bom. Que é da massa. Isso. Enquanto esquenta aí eu posso ir lá? Daqui a pouquinho eu vou. Ainda não tá pronto lá. A gente espera um pouquinho mais aqui. Enquanto isso, deixa eu te passar. No YouTube é VEGTUBE. VEGTUBE. O e-mail é VEGTUBEBR. 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 Arroba gmail.com. E aí tem o Twitter também, que é o VEGTUBEBR. Quem fez também essa escolha, quem é vegano, quem faz esse tipo de alimentação, vai encontrar um monte de dicas preciosas lá nesse canal maravilhoso. E é você quem faz todas as receitas, Judite? Não, nós somos em vários amantes da culinária saudável. E tem várias pessoas gravando receitas lá. Cada um grava a sua receita favorita. Que legal. E aí todo mundo depois envia e o site vai ficando alimentado assim. Isso, isso. Toda semana a gente posta uma receita nova. A gente vai conferindo toda semana, essa semana, essas novidades. Já tá pronto aqui? Se você precisar de mais tempo, você me fala que eu vou ali falar com alguém querido e volto. Vamos começar com a cebola aqui. Então enquanto você vai refogando a cebola, eu vou dando um recadinho lá. Porque aqui é refogar a cebola no fiozinho de azeite. Isso. Daqui a pouco você vai colocar o cogumelo. O cogumelo e por último o espinafre. Por último o espinafre. Aí você sabe, né? Vai refogando, vai fazendo tudo com carinho. Que o importante mesmo é depois a gente olhar o preparo desse omelete, como é que fica. Vamos voltar lá com a Judite. Nossa cebola já tá dando aquela branqueada, tá ficando mais murchinha. E aí, depois que ela já tá... Eu já posso acrescentar o cogumelo. Não precisa... Então na ordem, primeiro a cebola, depois o cogumelo. Uhum. A gente tem que tá com o recheio pronto ou a gente vai pôr a... Nós vamos fazendo os dois ao mesmo tempo. Se você quiser, eu vou mexendo aí pra você, Judite. Quer que mexa ou não precisa? Pode mexer um pouquinho. É... Espera aí. Vamos aumentar um pouquinho mais esse fogo aqui. Eu tinha deixado ali no lado. Vamos voltar ele pra lá. Depois a gente abaixa a hora que esquentar. Bom, pra fazer o omelete, eu vou colocar... A massa aqui. Essa massa eu posso guardar na geladeira? Pode. Por quanto tempo? Uma semana. Hã? Você sabe me dizer, Judite, a qualidade nutricional desse omelete, ele é parecido, semelhante ao do omelete feito com ovos, com clara? Em quantidade de proteína, sim. E ele tem outros nutrientes que os ovos não contêm, né? Legal. Porque o... O tofu tem muito fósforo. Uhum. Fósforo é bom pra memória. Muito bom pra memória. E mesmo quem não é vegano, pode tentar essa receita. Claro. Pra variar o cardápio, né? Ficar saudável. Porque nós somos o que nós comemos. Eu tô doida pra provar essa receita. Eu gosto tanto de omelete. E aí, esse aí vai ser uma novidade no meu cardápio, que com certeza eu vou fazer. Você é vegana, Judite? Eu sou. E o que você mais gosta das comidas que você faz? Me conta. Olha, eu sou boa de boca. Você é boa de boca? Eu sou boa de boca. E... Eu gosto muito de frutas, de verduras, né? Mas um prato, assim, mais elaborado, vai muito bem, né? Pra acompanhar uma saladinha, um pão integral. E você sempre foi vegana? Eu nasci vegetariana. Tá. O vegetariano que comia ovo. Isso. Você sente benefícios na mudança, por exemplo, do vegetariano pro vegano? Você sente diferença? Olha, o leite, ele produz muita mucosa, né? Então, você se sente mais leve quando você não usa laticínios. Tá. É aquela história que outro dia mesmo veio o doutor Baracacha aqui e falou, né? Sobre lactose, sobre glúten. Tira. Você vai se sentir melhor, menos estufado, menos gases. Enfim. Se não sente nada e quiser continuar, daí é uma escolha pessoal, mas... O problema maior do glúten é quando você usa ele em produtos refinados, né? Porque aí você tira o lado bom do trigo e só deixa o lado prejudicial. E aí não é legal, né? Tá quase prontinho aqui, viu? Tá quase pronto. Ó, lá no YouTube é VegTube. A gente já tá vendo esse nosso omelete estufar. Vou pedir pra... Aí, ó. Aí a câmera já abriu nele. Ó, aqui em cima ele já tá mudando de cor. É um sinal que ele já tá ficando bom. Vou colocar um pouquinho de manjericão também. Sal. Tá um cheiro tão gostoso aqui nessa cozinha. E aqui eu tenho pimenta caiena, que é uma pimenta muito saudável também. Pimenta é sempre gostoso, eu gosto, né? E é termogênico. É, boa pra circulação, né? Só repetindo aí, quem não anotou? Meia xícara de grão de bico. Grão de bico já cozido. Três quartos de xícara de tofu. Um dente de alho grande. Sal a gosto. Uma pitadinha de açafrão. Uma colher de sopa de azeite. Duas colheres de sopa de água. Duas colheres de sopa de polvilho doce. Bate tudo no liquidificador. Bom, agora a gente vai... Essa é a massa, tá? A Judite agora vai virar massa, é isso? Ela ainda tá um pouquinho bran... Não, tá boa já. E o recheio, Judite, nos aconselha a fazer com aquelas verduras que a gente tem em casa. No caso aqui, ela refogou uma cebola, acrescentou cogumelos, tomate, espinafre e cheiro verde. Corrigiu o sal. O cheiro aqui tá... Assim, deixa a gente paba na boca, viu? Já douradinho. Então agora a gente põe o rocheio aqui. Eu quero um prato outro, um prato novo, porque eu quero provar... Tem um aqui embaixo? Tem um aí embaixo. Ah, então eu vou pegar aqui embaixo. Eu quero provar esse quentinho, porque eu não sou boba nem nada, né? Deixa eu pegar um garfinho e uma foto. Daqui a pouquinho a gente vai descobrir se é mito ou se é verdade a história que tanto foi divulgada nas redes sociais em relação ao feijão. Não perca! Você vai gostar. E enquanto isso, tá aqui, olha, a nossa omelete prontinha, Judite? Prontinha! Eu quero experimentar. E tá com aquele gostinho, aquela carinha assim de... Irresistível mesmo, cheiro bom, 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 bom. E essa receita é totalmente vegana, omelete sem ovo, que você encontra lá no Tag Tube. Tá quente, quente mesmo. Ontem a gente ficou falando sobre... Quente, né, Pri? E eu falei, ah, eu tô ficando quente, mas isso aqui tá bem quente mesmo. Pera aí. Hum, que delícia! E aí? Maravilhoso. Bom, não é? Não dá pra crer, né? Não dá pra crer. Você falou a palavra certa. Delícia! Delicioso! Amei! Uma opção nova. Amei! Do pessoal experimentar em casa. Gente, sensacional! Faz, Judite! Mas você volta mais vezes? Volto, claro! Guarda que eu volto já já pra comer ele todinho, tá bom? Tá bom! Gente, que delícia! Me surpreendeu mesmo! Hum, eu amo! Vamos. Vamos. Que delícia? Vamos. 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 Tchau.